Me conta então, quando foi, como é que você chegou lá? Você sabe que antes de você postar essas fotos, por ignorância minha, eu tenho até vergonha de dizer isso, eu achava que a Terra Santa era areia, mas nada mata o seco em um templo ali ou outro, mas é lindo, né? Sim, sim. Todos os lugares que você foi. Pedro, eu fiquei impressionado. Eu vou dar um exemplo muito simples, Raifa. Cara, quando eu ouvia, a comunidade tem uma missão em Raifa, Raifa na Terra Santa. É, exatamente. Lá, cuida de idosos, não sei o quê, não, não, não. Eu imaginava aquele lugarejo de areia, aquelas casinhas de pedra, tá entendendo? Um negócio assim... Meu irmão, quando eu cheguei lá, que eu vi o tamanho do porto de Raifa, quando eu vi o tamanho da cidade moderna, arquitetura, quando eu subi na parte alta da cidade, que é onde tem o Monte Carmelo lá de Elias e tudo, e olhei aquela vista maravilhosa. que, por sinal, tá no meu Instagram, essas fotos, eu olhei e eu fiquei surpreso, porque eu nunca imaginei. E mesmo Nazaré, as pessoas sempre diziam assim, não, Nazaré é um interiorzinho. Então, na minha cabeça, o interiorzinho é quatro ruelazinhas com umas casinhas e uma igreja. Então, eu fui pra lá com essa imagem. Só que mesmo Nazaré, que é interior, é uma cidade. E uma cidade com bairros, com a parte alta, com a parte baixa, com vários templos. Aí tem a basílica. Então, assim... Tem casa, prédio, asfalto, rua, tudo. Então, pra mim, foi até surpreendente nesse sentido, porque eu também não tinha ideia que era tão grande e tão bonito. Eu sei, porque eu acho que a informação que a gente tem é da Bíblia, então a gente acha que é tudo ali ainda, né? Daquele jeito, né? E outra coisa, lá, por exemplo, a gente chega por Tel Aviv. A única entrada da Terra Santa é Tel Aviv. E Tel Aviv é totalmente ocidentalizada. É uma cidade totalmente cara de ocidente, tudo igual ao ocidente. E é até mesmo o contrário de Jerusalém. Enquanto Jerusalém se mantém o máximo da questão histórica, dos prédios, dos muros, das coisas, Tel Aviv, ela foi criada pra ser realmente, tipo assim, o ocidente lá dentro. Essa coisa moderna, contemporânea. Mas o governo é muçulmano? Não. O governo de todo Israel é judeu. No caso, todo Israel o governo é judeu. E o pessoal que é muçulmano lá vive de boa, não tem... Porque tem guerra, tem atrito, tem em alguns lugares, né? Aí, assim, tem várias variantes pra poder a gente falar sobre isso. Primeiro, uma das coisas que eu acho interessante falar, e que pra mim também foi uma surpresa, é que, porque quando a gente fala, normalmente, árabe e judeu, a gente já pensa logo, muçulmano e judeu. É religião, né? Conservador, tradicional, aquele negócio todinho. E não. Então, vamos lá. Primeiro, existe o judeu, que é conservador, judeu mesmo, assim, da tradição e tudo, é religioso. Sujão, violento. Existe aquele, que é, mas que é gente fina, super tranquilo. Existe o judeu ateu, que tem a cultura judaica. E ninguém implica com ele? Não. Tá lá dentro da realidade dele. E existe o judeu messiânico, que é o judeu que acredita em Jesus. Ah, sim. Mas que não se diz cristão nem evangélico. Ele diz o que? Ele diz que ele é um judeu messiânico. Da mesma forma, os árabes. Existe o árabe muçulmano, radical. Existe o árabe muçulmano, tranquilo. Mais ou menos. Existe o árabe leigo, ateu. E existe o árabe cristão. Então, por exemplo, isso pra mim foi muito interessante conhecer e entender. Por exemplo, Nazaré. A cidade de Nazaré é uma cidade, em sua grande maioria, árabe. Então, na Basílica da Anunciação, todas as atividades que tem da paróquia, digamos assim, que são locais. Porque lá, como tem muito peregrino, tem muitas celebrações. As celebrações oficiais são em italiano. Mas passa por lá, celebração em todas as línguas que você imaginar. Porém, as da paróquia, que no caso são do povo lá, é tudo em árabe. Árabe, árabe, árabe. Música árabe, padre reza em árabe, tudo em árabe. É, porque os judeus falam hebraico, né? Só pra quem não sabe. Então, realmente é uma cultura de cada lado. Sim. Então, nesse sentido aqui, primeiro entender essa diversidade. Por quê? Porque quando a gente fala do governo, e aí assim, Pedro, eu até digo isso, porque essa é minha impressão com três meses de vivência. Então, assim, eu não posso me otorgar o direito de ter um grande conhecimento ou de falar por isso. É minhas impressões, ok? Mas aí, o que eu fui percebendo, né? O povo árabe, em geral, independente dessas classificações, eles se sentem, eles têm uma relação delicada com o governo nesse contexto. Porque o governo, cada vez mais, reforça uma postura e uma equipe, cada vez mais, como é que eu posso dizer, a palavra não é radical. Tradicional, fundamental. Tradicional, fechada, entende? E não leva, muitas vezes, em conta as necessidades, a cultura, os hábitos do povo árabe lá dentro. Então, assim, já tocando um pouco nessa... Porque também o governo é judaico, judeu. Judeu. Então, por exemplo... Então, vai ter conflito entre a cultura de um árabe que quer ter certas coisas e... Sim, sim. E aí, coisas muito simples. Vou dar um exemplo. E, ao mesmo tempo, o povo judeu também tem muitas coisas que, pra gente, é muito difícil. Por quê? Vou dar um exemplo. Lá, tentaram botar uma lei pra ter transporte público livre no sábado. Né? E a resposta do governo foi que não, porque o sábado é o dia sagrado, que se aquilo fosse feito, aquilo feriria o coração de Deus. Porém, esse mesmo governo, se a criança no útero da mãe foi identificada com alguma formação, ele aborta. Entende? É, eles nunca tiveram problema com isso, né? Então, é um negócio, assim, doido. Entende? Muito doido. Então, assim, é tanto que, diante dessa realidade agora mesmo de ramais, de Gaza, de guerra, de tudo, pra mim ficou muito clara uma coisa ali. Nenhum dos dois está certo. Não existe um certo e um errado. E, ao mesmo tempo, eu ousaria dizer que, Pedro, que não adianta eliminar a honra mais. Por quê? Porque vai surgir outro. Se não for na raiz do conflito, que é um problema muito anterior... Nem tem mais raiz. Como é que faz pra chegar? Eu acredito que existe, algumas pessoas, existem aqueles cegos, pelo ódio, pela falta de perdão por todos. Mas lá existe um povo que tem um pouco de racionalidade pra ter um diálogo. Porém, não existe espaço para esse tipo de diálogo. Por quê? Por causa dos conservadores dos dois lados. Porque os conservadores dos dois lados lutam pelo extremo. E, no extremo, realmente não tem. Tanto que, assim, essa foi uma das coisas pra mim, nessa relação árabe-judeu, que me impressionou. Primeiro, eu fui pra lá com muito preconceito em relação ao árabe. Na minha cabeça, era muito negativo. Só que, lá, eu conheci um povo árabe, Pedro, que é festeiro, carinhoso, amigo, próximo, sabe? E eu fiquei, assim, encantado. Tanto que, assim, a nossa obra lá em Nazaré, nosso grupo de oração, são pessoas árabes e tudo. E eu criei um elo de amizade com eles em três meses muito grande. E um carinho tremendo, sabe? E isso me impressionou porque eu tinha uma outra imagem. Ao mesmo tempo que também me impressionou, às vezes, que eu fui a Jerusalém e tive acesso ao povo judeu. Por quê? Porque aquele povo judeu, Pedro, do tempo de Jesus, continua até hoje. Eles só atualizaram as vestes, os costumes. Mas a perspectiva dos valores, a justiça, tudo aquilo, tá lá até hoje. Tanto que a minha visão de Bíblia mudou radicalmente. Por quê? Porque agora eu olho e eu digo, o Antigo Testamento é a história do povo judeu. Sim, existe uma revelação de Deus ali, ok. Porém, é a história do povo judeu. Mas é a ótica judaica. E aí eu entendo que isso ali se torna a minha história só por causa de Cristo. E em Cristo, aquilo ali ganha um novo sentido. E aí eu entendo hoje, por exemplo, o quanto as palavras de Jesus são agressivas pro povo judeu e o quanto as palavras de Paulo, tá entendendo? Essa coisa mesmo que não vem pela justiça, que vem pela fé, que não é pelas obras. Meu amigo, aquilo ali, ali... Que já era milianar aquilo ali antes. Aquilo ali é uma agressão tão profunda, sabe? E tantas outras coisas. Então, assim, a lógica... E é muito interessante, Pedro, porque, por exemplo, hoje quando eu faço uma leitura de uma passagem, eu tenho uma relação geográfica com ela, entendeu? Ah, eles estavam ali, foram praquele outro lado, passaram naquele monte, andou por aquele vale, entende? Então, assim, você cria outra relação. E também, porque o que acontece, a gente sempre lê a palavra a partir da nossa visão, da nossa cultura brasileira. Então, a partir do instante que eu tenho um pouco de acesso à cultura do povo judeu e à cultura árabe e à cultura oriental, você olha a passagem, a Bíblia, com um outro olhar e com outra interpretação. Isso, assim, é muito rico e, ao mesmo tempo, muito desafiador. Por quê? Porque, queira ou não queira, a gente cria parâmetros pra nossa cabeça. Coisa muito simples, vou dar um exemplo. Nazaré. Em Nazaré, a gente sempre que vê filme de Jesus e de Maria, a gente vê aquelas casinhas de pedra, né? É. Só que lá, a arqueologia e as descobertas mostram cada vez mais que a Nazaré, do tempo de Jesus, era todo dentro de cavernas. E você chega a conseguir descer dentro das cavernas. E Pedro tem uma cidade dentro das cavernas. Tem escadarias dentro das cavernas. Tem poço. Então, não era céu aberto. Tem tudo, entende? E aí, normalmente, se construía um pouco de amparo na porta pra fazer, tipo, uma antessala, uma entrada, porém, não era só isso, a céu aberto, a coisa. Tanto que, aí dentro das cavernas, você vai ver poço, você vai ver silos, você vai ver buracos pra guardar comida, animais, sabe? Tanques pra questão de banho. Então, assim, quando você toca essa realidade, não tem mais como você ler a infância de Jesus, a vida de Jesus, da mesma forma, vendo esteticamente a mesma coisa. Você vê de outra forma. Eu vi um vídeo que entrava dezenas de metros, uma cidade mesmo, assim, por lá. Aí eu ficava pensando, se isso era um trecho da cidade ou se a maioria das coisas acontecia ali, no subterrâneo. Pois é, a casa de Joaquim Santana era assim. A casa de São José, a oficina de São José fazer as coisas de madeira dele era assim. O local onde se acredita que é o túmulo de São José, que é a tumba do justo, é assim, é na rocha. Então, assim, tudo isso dentro desse contexto. Agora tinha que ter respiradores, né? Tem, tem. Porque senão a pessoa morre ali. Tem um monte. E o impressionante é exatamente a questão do calor e do frio dentro dessas cavernas. Que rolava frio? Porque lá tem períodos muito gelados. Mas dentro da caverna? Não, na cidade, né? E aí eles tinham um sistema, digamos, que são exatamente esses buracos, essas coisas que guardavam água, alimento e tudo, que fazia, digamos assim, esse sistema deles viverem lá dentro e conseguirem sobreviver às temperaturas e tudo.